E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez a gente fazendo um videozinho aqui, rapidão aqui pra transmitir pra vocês aí, passar pra vocês aí instaladores do Brasil inteiro, cliente né e agora é oficial né, avisar a vocês aí, a todos vocês aí o tutorial sempre é descobrindo as coisas aí, sabendo das coisas e a gente vai transmitindo pra vocês aí, beleza? E hoje nós estamos fazendo esse videozinho bem rapidão aqui pra todos vocês aí, os instaladores quem gostar do vídeo aí, deixa seu like tá, pra mostrar a nova grade aí no Media Box HDTV, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí que a TV Diário, ela entrou realmente, ela é oficial agora tá ela vai tá no canal 2, o canal 1 é a Rede Globo tá, como vocês percebem aqui tá, o 1 é a Rede Globo e o canal 2 ali, como vocês verem aí, não sei se vocês percebem lá TV Diário tá, Diário de Fortaleza aí, beleza? Show de bola, agora é oficial tá gente? É isso aí, se gostou do vídeo dá um likezinho aí, deixa seu comentário aí e mais uma vez só agradecer a vocês todos de coração aí que seguem aí o canal o Neiri das Antenas aí, Sky aí, e o tutorial quase tudo beleza gente? Um forte abraço e até a próxima, valeu!